Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cê não entendeu que eu vou fazendo essa quima que é tão de dentro Cê acha que tem petróleo dentro dos meus próprios sentimentos Só que essa vida tá mais fácil pra fazer assim Eu vou tranquilo e vou calmo do início ao fim Às vezes me chamam até de ninja Kenin Cê não entendeu? Eu não corri igual o Stan Bolt assim Nada a ver o que você tá falando, você não causa intriga Você é o ninja Kenin e Riman não é o ninja Que ninguém liga E tá falando aqui, eu vendo só essa quima que é boa Tenho que tirar água de pedra pra esses emissos que vieram à toa Desse jeito eu já digo, nessa daqui eu carimbo Cada vez que eu fazer rap eu não tiro a água do pedra Eu tiro a pedra do cachimbo Não entendeu que a visa é mais do que você brisar das suas drogas? Tudo é revolucionário, depende de onde se arroga Só que nessa você deu um pé, sem maldade você não foi verdadeiro Se você tirou a pedra do seu cachimbo significa que colocou primeiro Então e aí o que adiantou você tirar Se você só tirou pra pegar outra e renovar É isso, dois moços Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do AJS Diferentemente de Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenos Breninho 1 a 0 e tudo que vai Volta! Aê, sem maldade, levanta aí as pontuadas e saiba pela placa Esse moleque aqui é mil graus certo, tá colocando um pit moço Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do AJS Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do AJS Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do AJS Eu não quero grito, porque eu não sou um quadro Eu não quero grito, sou o do silencio que propaga em cada enquadro Enquadro em cada rua, em cada arte rupestre Acompanha as rimas, acompanha o nível, esse é o nível do mestre Eu não sou hip man, nessa eu vou além Eu sempre fui hip hop, você era costureira Vou encosturar minha reta, eu sou overlock Aê, lock, pega a fita E maqui é bem verdadeira Olha o swing desse beat É versão ever de hist brasileira Você não entendeu? Calma, você tá na fronteira Não adianta traficar a droga se você não tem a bag verdadeira Eu tenho a bag verdadeira Calma que tá na rinha, seu louco Tá na rinha, seu louco É costureira, eu tenho linha de fogo Linha de soco, eu soco essa linha Mas eu não sou só essa linha Na verdade eu tô entre todas elas Porque todas elas são minhas Então, respira, tá ligado que você é canalha Conspira, que eu tô nessa rima Eu que tô nessa batalha Você tem as linhas de fogo Tá nesse jogo, essa desce pra fornalha Você não entendeu que eu sou Jesus Black, negão Eu sou o homem da fornalha Você não é o homem da fornalha Eu vou improvisando Porque a polícia não foge Você é da espadaria e não tá forjando Você não entendeu que eu só tô importando Me importo com cada quima que você manda Sem maldade ou arrombada Eles não tão gritando que tô concentrado Olha eles tão concentrados Você tá ligado que a rima é maluca Ao corte de um samurái Você não tá entendendo Que a bala que vem mais machuca Só que ela já perfunda Tá ligado, eu faço improvisação Antes de passar na Netflix Sempre fui o look quente da população É isso Terceiro 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 É marcha Um recado muito importante Que mano É muito da hora Dar esse recado só agora Isso significa que nós estamos A primeira fase inteira Sem ser atrapalhado Mas no momento Estamos sendo atrapalhados Toda conversa aleatória Atrapalha, mano Não conversa perto da roda Marcha Terceiro round Quem que é terceiro round Muito louco Grita sangue Sangue Vamos pra cima A gente só pede energia Pra fazer isso aqui Certo? Vamos que vamos O bagulho tá da hora mesmo O hip hop salva a vida Como que é? Você sabe? Vamos todo mundo O hip hop salva a vida Deixa ele te salvar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tá reunido Tá me esperando você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vamos que vamos, hein? 3, 2, 1 Você é o Luke Cage Então sou o Luke Skywalker Andarilis, Ty Walker Na minha frente Não entende o que eu vou fazendo Então eu não sou pau-worker Só que eu dou um prum no beat Também dou um prum na mente Do MC que na minha frente Só tenta fazer a rima que é boa Mas calma, você vai pro calabouço Então cala a boca Porque eu sou o Luke Skywalker Vai ganhar de mim Só se for a força A força, oh A força da sua mente Que é quente Eu faço rima De repente, mente É quente Ele falou que tava acelerando Sobre Isso daí é bem recorrente Sigo tranquilão nessa corrente Vou rimar no tranquilão Vou em alta patente Você acha mesmo Que você vai ganhar de mim? É um desafio em Tóquio E o drift é bem mais evidente É, é um desafio em Tóquio É um desafio em Tóquio Então fuck you Porque sem maldade Com essa punchline Eu sou o Brian Você tá no retrovisor do Skyline Sabe quando eu faço rima de os busca O Skyline tá correndo Eu mando busca Olha só Eu vou mandar pra lá O Toretto que tá negão E vem botar pra acelerar Vou proceder Puxando pra esse assunto Eu tô careca de saber Aí vai se fuder Sem maldade Ataca meu cabelo não Na atividade Você não tá careca Sem caô Pra confirmar Que só o talento é o que tô A vida deve vir Então deixa correr o baile Eu entendi Mas você é meu fã Se o desafio em Tóquio Essa rima é de quem? Você não entendeu É o que eu vim fazer esse freestyle Bagulho é louco E é brilhos que te batem Eu vou bater nesse cara só peca Ele tenta fazer uma rima aspeca Ele tenta rimar comigo Então peca Han Han Pule com a perereca Não, não É isso rapaziada Certo Corde de rima Vocês ouviram Botem pra um só Quem curte as rimas de Brenos Faz muito barulho Infelizmente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do AJS Vamos lá Outro e pra um só Certo Barulhos, barulhos Vamos pro Brenos Ooooooo AJS Ooooooo É isso Quer não? Não, passa aqui Quarevidente Aê Muito barulho Esse cara que é moço Tá com nós Desde o começo Lá em barulho Certo, mano Sou muito fã Da pessoa dele